Fala gurizada, como é que cês tão bom? Mais um rolê domingão aqui, aproveitar o sol, 32 graus Tá quente pra caramba, machacão pulando Mas mais de um mês aí sem conseguir fazer um rolê direito agora, finalmente O tempo ajudou, sem compromisso, então Mas dá pra dar aquela andada, aquela acelerada devagar Porque praticamente um mês aí sem acelerar a força na serra E a nossa serrinha aqui tá cada vez mais complicada Infelizmente lá um trecho da serra ainda tá em manutenção Na verdade não tá em manutenção, tá interditável Os caras nem tão mexendo ainda E sobrou outra serra agora Que é uma serra um pouquinho antes ali Mais comprida também Com curvas mais de alta A outra é com curvas mais de média e baixa Mas dá pra aproveitar também, né Aproveitar enquanto a chuva não destrói essa serra aí Que aí se não tiver essa aí acabou Aqui na região eu não conheço nenhum outro lugar pra andar Tem uma outra serrinha ali em Corupá Só que lá faz tempo que eu não vou A última vez que eu fui lá o asfalto tava bem ruim mesmo Bastante buraco, remendo Muito perigoso pra andar E lá é muito mais movimentado do que aqui inclusive Então não dá pra bombear, né E infelizmente não deu mais pra eu ir pra pista Tentei final do ano ali E ir pra São Paulo, mas o tempo não ajudou Era um evento que ia rolar de sábado a quarta-feira Era o último evento do ano lá em Na pista de Capoaba lá, né Mas aí depois até cancelaram a segunda e a terça E eu ia justamente nesses dias aí, ou na quarta Mas mesmo assim se tivesse o tempo aqui não tava legal Não deu pra sair Tipo O tempo não tava firme, chovia direto E agora Tem que tentar ver se vai ter algum feriadão aí, alguma coisa Porque como não tem pista aqui perto onde eu moro Eu acabo levando um dia pra ir E outro dia pra voltar, né Um dia todo de viagem aí As pistas mais próximas são em torno de 500, 600 km Então não sei como fazer isso de noite, por exemplo E correr no outro dia ou voltar É muito arriscado, cansa demais Então eu gosto de ir num dia fazer o track day no outro E depois no outro dia voltar Então eu preciso de 3 dias pra conseguir fazer esse rolê, né E aí eu preciso de um feriado na sexta ou na segunda Pra poder encaixar, né Ou até algum feriado da semana Porque aí eu consigo trocar O meu trabalho às vezes Converso com o pessoal lá, eles são bem de boa Dá pra fazer essa troca Então vamos ver Eu tava dando uma olhada também pro sul Ali no Rio Grande Tem algumas pistas legais Perto de Porto Alegre E é praticamente a mesma distância até São Paulo Um pouco mais perto até E o custo lá do track day é muito mais em conta do que em São Paulo Em São Paulo a média aí é 500, 550 o track day E já no Rio Grande ali tá saindo por 200 250, 300 Então já economiza ali também Então é isso Enquanto a gente não consegue encaixar uma pista aí de novo A gente vai aproveitando a serra Aproveitando essas estradas do interior Se você daqui da região, aqui do Vale de Itajaí Souber algum canto pra andar aí Deixa um comentário aí Eu não conheço outro local aqui Como comentei essa serra aqui em Doutor Pedrinha E ali em Corupá Mas Corupá eu não fui mais Porque a estrada tava muito ruim Eu sei que tem um pessoal que anda lá ainda Mas eu acho muito arriscado Então você só vai dar algum lugar aqui na região Até de repente uns 200 km aqui no Vale de Itajaí Já dá pra tentar arriscar aí É isso então Fica um rolê aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL